E aí, garotinha e garotinha, beleza? Primeiramente, queria agradecer a todos vocês que vêm participando aí do Inglês Raiz 6am toda terça, quarta e quinta, às seis horas da matina. Vocês estão junto comigo aqui, que eu tô dando aula de inglês gratuitamente, inglês com música, com filme, com séries. E queria agradecer imensamente todo o superchat aí que vocês me mandaram, as doações em Pix, muito obrigado mesmo. Toda essa doação vai ser revertida para conteúdo pra vocês, né? Investimento no canal, então muito obrigado mesmo de coração. Esse vídeo hoje vai pra vocês. Se você não sabe do que eu tô falando, tá aí o convite. Vem aqui terça-feira, às seis horas da manhã, pra você entender um pouquinho mais dessa aula do Inglês Raiz 6am. Beleza? Então, bora lá. Você clicou nesse vídeo, é porque você está com dúvidas em como memorizar as suas palavrinhas, as suas estruturas e aquilo que você aprende. Então, eu não tenho uma série de dicas pra te dar. Eu vou te dar uma dica e vou explicar pra vocês como que você faz ela pra que você aumente a sua capacidade de memorizar aí. Mas, antes de tudo, a gente precisa quebrar um mito aqui e precisa deixar algumas coisas bem claras. Primeira, não é porque você ouviu que você aprendeu, tá? Exatamente. Não é porque eu falei pra você que presente perfeito, eu não sei o quê, que você já sabe, ah, não, já sei o que é presente perfeito. Não. Você precisa o quê? Colocar em prática. Por que você acha que existem estágios na maioria das profissões quando você termina uma faculdade? Porque você precisa colocar em prática aquilo que você aprendeu em sala de aula. E com o idioma é a mesma coisa. Não tem reczinho, não tem diquinha. Existem muitas formas aí, né? Tem gente que gosta de usar os aplicativos, tem gente que gosta... Eu sou raiz. Eu sou, aqui ó, papel e caneta. Eu tenho um caderno, divido meu caderno da moda antiga, fazendo triangulinho, escrevendo aqui, ó. Estou estudando sobre storytelling, estou preparando uma semana legal aqui, ó. Estou aprendendo sobre anúncio do Instagram, estou aprendendo sobre SEO do YouTube. Então, eu vou papel e caneta. Por quê? Porque é a forma mais efetiva, comprovada, que você aprende, que você absorve. Porque você aprendeu alguma coisa, colocou em prática, você vai olhar aquilo que você está aprendendo e vai dizer para você mesmo que aquilo é importante. Quando você separa um tempinho da sua vida, da sua vida corrida, para parar e escrever, é porque aquilo é importante e o cérebro vai lembrar que aquilo é importante. Não tem segredo. Mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu consigo? É só comprar e ir escrevendo as coisas por aí? Não. Eu não sei que em determinado momento você está nos seus estudos, mas eu vou dar exemplos aqui que podem ser muito fáceis, adaptados aí para estruturas, para tempos verbais, para palavrinhas, para vocabulário, enfim. Você precisa ter o seu caderno. Você pode fazer como eu fiz, pegar o caderno e fazer. Uma parte estruturas, no sentido de expressões idiomáticas, outra parte tempos verbais, outra parte vocabulário e por aí vai. E toda vez que você está assistindo um filme, está no Instagram, está no YouTube, está, sei lá, alguém mandou uma foto para você e você quer aprender o que é aquela palavrinha, você vai lá no seu caderninho e anota. E eu sempre falo para os meus alunos, tem que ter o contato com o inglês todos os dias. E essa é a forma mais gostosa de você praticar. Então, separa mais dias, na minha opinião, na minha sincera opinião aqui, separe todos os dias de segunda a quinta, pelo menos 10, 15 minutinhos, um horário ali, todos aqueles dias para você, o quê? Praticar. E como é que você vai praticar? Aí chega lá, por exemplo, estou aprendendo um tempo verbal. Aliás, se você não sabe nenhum tempo verbal, eu tenho uma oferta para você, o link está aqui na descrição. Por apenas R$197, você vai aprender todos os tempos verbais, os simples, os progressivos e os perfeitos. Vai aprender como criar frases, vai aprender todos os verbos modais, tem uma cacetada de exercícios de PDF lá dentro, que é o meu curso inglês raiz 2.0, que é o curso que era vendido a R$997, que nessa pandemia eu estou fazendo por R$197, para ajudar você aí, para você se preparar para o mercado de trabalho na hora que tudo isso acabar. Então, vamos supor que você está aprendendo um presente simples, aí você está aprendendo que no presente simples, você tem que colocar o S depois do verbo para he, she, it. E aí você vai lá na sua parte do seu caderninho e escreve He likes to play basketball. Pronto. Aí você vai aproveitar e vai fazer uma outra frase. She likes to play basketball. Aí você vai colocar mais uma. Por exemplo, My dog likes to sleep on the couch. Pronto. Pegou essas três frases, você deixa ela ali, e o que você vai fazer? No dia seguinte, gente, eu estou presumindo aqui, mas você pode ter muito mais coisas anotadas. Eu estou fazendo um exercício aqui, porque o vídeo não fica gigantesco aqui. Então, você vai pegar essas três frases, vai deixar ela anotadinha no caderninho. No dia seguinte, você vai pegar o seu horário que você escolheu, e vai lá olhar as suas frases, e você vai trocar algumas informações que você mesmo previamente tem escrito. Então, na frase He likes to play basketball, você pode colocar My friend likes to play basketball. Na do She, você coloca She doesn't like to play basketball. Você vai trocando informações, mas trabalhando sempre a estrutura que você está trabalhando, que você está aprendendo. E, por exemplo, ir para o It, você pode fazer uma pergunta. Does your dog like to sleep on the couch? Eu não sei porque eu estou olhando para cá, é para cá que eu tenho que olhar, peço desculpas. Então, pessoal, você fazendo isso todos os dias, você vai estar revisando. Ah, mas até quando eu vou revisar? Até quando eu vou fazer? Quando você conseguir, de olhinho fechado, sem ajuda de ninguém, escrever uma frase completa, com a estrutura, ou com o tempo verbal, ou com o adjetivo, ou a palavrinha que você está estudando. Não tem segredo. É papel e caneta na mão. Não tem outro jeito, tá? Ah, mas eu sou Yankee. Eu não gosto de Yankee, já disse. Não gosto de Duolingo. Por quê? Porque é o meu jeito de estudar. Não estou falando que não funciona. Estou falando que eu, particularmente, não gosto, não sei usar. Já tentei usar, mas não é para mim. O negócio é papel e caneta. Tem papel para tudo quanto é lado. Tá? Então é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Ah, tá. Outra coisa importante também. Vamos supor que você está fazendo palavras, né? Está anotando palavras. Você vai fazer a mesma coisa com palavras. Vamos supor, french fries, batata frita, né? Hum, batata frita agora ia bem. Mas french fries. Então você escreve mais uma frase com french fries, ou duas, três. Você vai ver aí o seu tempo que você separou para fazer esse exercício. Mas sempre usando a mesma palavrinha em diferentes contextos que você vai criar. Porque eu posso criar uma frase aqui, por exemplo. I love eating french fries in the morning. Por exemplo. Não vai conectar com você. Então por isso que você precisa fazer os seus próprios exemplos. Não copiar exemplos dos outros. Por isso que essa doideira de gente que fica pegando coisa em PDF, baixando PDF, PDF, é o Zé Maria, é o Zé e Maria PDF, né? Não crie o seu próprio exemplo. Crie as suas próprias frases para você. Quando você se colocar naquela situação, você vai lembrar. Você vai conseguir lembrar. Por quê? Porque você já se preparou. Você já conhece alguém que vai para a guerra sem dar um tiro? Ô filho, Fúvio, oi, alô, falou? Oi, Fúvio, tudo bem? Tudo, ó. Negócio é o seguinte, meu pisão, você vai na guerra aqui, passa aqui, pega o revólver, o fuzil aqui vai... Não. Você tem que ter, pelo menos, ter dado um tiro. E você vai dar um tiro na guerra? Alguém ensina você no meio da guerra? Falei, agora, 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 o que o pessoal está atirando? Vai lá e me traga os caras lá. Não. É num lugar calmo. É na calmaria. É na calma da tranquilidade que a gente treina para quando a gente precisar ir para o campo de batalha. Tá bom? Combinado? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado, mais uma vez, para todos aqueles que têm participado, mandado doações aí para o meu canal. Tudo isso vai ser revertido em conteúdo para vocês, em qualidade, tá? Que vocês merecem. E lembrando que tudo está aqui embaixo. Tem playlist aqui embaixo. Meu, tudo que você precisar da TalkToMe. Aliás, se você não me segue ainda no meu Instagram, me segue lá, arroba FulvioPorto com dois os. Todos os dias nos stories, no feed, tem coisa legal lá para você que está aprendendo inglês. Ah, e não esqueça também, ok? Que eu vou deixar aqui também o link do meu e-book, 500 frases. São mais de 500 frases com áudios de nativos americanos em diversas situações do dia a dia para assinar você, para ajudar você aí quando você precisar interagir, né? Em suas viagens, em suas conversas aí no inglês. Tá bom? Beleza? O Ricardo Dado, a gente se vê no próximo vídeo. Fum!